O que vocês vão apresentar hoje? Então, obrigada por me perguntar. Hoje nós vamos apresentar um dos primeiros projetos que nós criamos, que está dentro da Associação Essência Africana, o Revelando Beleza Negra. Esse é o projeto de empoderamento para dar visibilidade e inclusão social para jovens negros afrodescendentes. Nós vamos apresentar hoje um desfilhado com a performance para fortalecer a cultura da cestaria e relembrando os tempos dos guerreiros, na época da escravidão, dos guerreiros africanos, antes de ser retirado das suas tripas. Ok.